E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo com o Pokémon, né? Vou continuar de onde a gente parou, beleza? Pessoal, acredito que a gente tenha passado o último ginásio já, se eu não me engano, né? É isso mesmo, a gente já passou o último ginásio. Deixa eu ver aqui meus Pokémons. Tá, eu tô com... Ah, tá. Tá certo. É isso mesmo. Só ir embora aqui pra gente chegar na liga, tá? Chegando na liga, eu vou passar? Não lembro se eu passava as liga. Não, não vou passar não. Vou pra outra... Outra coisa, beleza? Eu ia usar o Repel, mas não vou não. E eu tô upando mesmo? Então eu já lutei com esses caras aqui, né? Chega um pouco mais perto. Tô utilizando o Gengel até o 40, né? Pois é. Aquele cara ali, a gente não ultou ainda, hein? Bora lá, então. Mais um Pelipper? O que é que ele vai jogar? Jogou o Tetacu. Só mandei um Curse errado, né? É só ter dado Shadow Ball, mano. Esse Prefetivo. Só ter dado Shadow Ball, Dark Plus. Beleza. Ainda bem que ele foi flinchado, né? Eu já esqueci de usar o Amulet Coin. Já não dá pra chegar ali. O que é que ele vai jogar? O que é que ele vai jogar? O Ingo? Já dá um bom só, né? 358 Let's see out E aí 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 Diego Beleza mano e gravata só tá me ouvindo tá meu tô ouvindo tá meio com o gato mas tô ouvindo tá me ouvindo o Diego tá me ouvindo o Diego Diego eu tô mano você que não tá me ouvindo tá me ouvindo tá ouvindo tá ouvindo e aí como é que você tava eu tô bem e tá de boa e tá me ouvindo tá de boa de boa tá me ouvindo Diego ele não tá me ouvindo e o ar tá me ouvindo de cara aí ele não tá me ouvindo o que eu de Curse mano E aí E aí E aí o que não tá me ouvindo Nossa ele me matou mano é esqueci de trocar os pokémon caramba Diego você não tá me ouvindo mesmo mano não tô te ouvindo cara não tô te ouvindo deve ser teu fone na moral não sei que tá acontecendo não consigo ouvir sua voz vou desligar e te ligar espera ver se eu não sei o que é que eu tô a mãe pessoal dessa carroira Diego 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí é só alguma coisa que eu não tô ouvindo sua voz não tô ouvindo sua voz E aí 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 e me matou velho E aí a nossa foi a power E aí E aí E aí Pô, você fora do meio... Ixi, vê ali, espera aí, deixa eu ver com a hora. Hã? O que? O que? Tá ouvindo? Espera aí, Anjo, espera aí que eu vou ajeitar, pera, pera. Calma aí que eu tô preparando o ganho dele, pera aí também. O que é a Thamel? Oxi, mano. Vou ajeitar. Deixa eu ver se é que funciona. Se eu compro Pokémon de planta aqui mó forte, né? Vou mandar o Header Power, velho. Agora morreu. Cuidado em traça. Fala alguma coisa, Fala alguma coisa. Ô! Diego? Ah, tá, entendi. Agora deu certo? Fala alguma coisa. Diego? Ah, agora sim. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estou ouvindo, agora não estou certo. O que que era? Eu... Não, é que eu tô com aquele fone de Bluetooth, tá ligado? Aquele meu celular não consegue sair mais som. Aí eu esqueci que meu celular tem que selecionar o retorno, hein? Ah, sim, mano. Ah, mas você tá pelo celular. É, porque meu notebook deu pau, mano. Meu carregador me afastou quando eu vi e eu não tenho carregador pra ele. Ah, eu tenho carregador aqui, mano. Mas é fininho? O fininho tem que ser bem fininho. Eu acho que sim. Eu tenho foto dele aqui. Eu te mando pra ver se ele é igual. Ele é bem fininho. Manda pra mim aí. Onde você tá? Você tá do outro lado? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu vou... Porque aí qualquer coisa, mano. Aí você baixa o Discord pelo... Pelo coisa. Aí eu te empresto o carregador. Eu tenho. Eu tenho o Discord pelo notebook, hein? Deixa eu ver. Manda a foto pra mim. Manda a foto aí pra mim que eu vejo pra você. Mano. Ô, mas acontece mais entrar em carro pelo coisa, hein? Pelo Messenger, mano. Carro. Carro pelo Messenger? É. É que você tá fazendo live no teu PC, mano. Só se eu podia vir aqui. Ah, eu não tô em live. Eu tô... Eu tô só gravando vídeo agora. Tô gravando vídeo de Pokémon ainda. Ah, então, mano. É triste. Eu tô sozinho. Eu vou... Duas horas. Duas horas eu vou... Começar a live. Tem hora marcada. Mano, eu comprei um Red Label, uma Montilla. Sacar a Montilla eu já tô vendo. Caramba, vai. Quero ver você jogar hoje, hein? Então, eu jogo. Relaxa. Eu já joguei bem. Não conhece. Vai, quer? Espera. Deixa os caras me mexerem que ele vai ver. Ai, vou... Deixa eu olhar mais foto. Cadê? Cadê? Aqui. Pronto. Mano, você é louco. O celular tá doido. Por que você fala? Manda foto aí pra mim. Provavelmente eu vou ter, mano. Porque eu tenho dois carregadores aqui. Vou te mandar. Eu guardo, tá ligado? Eu vou guardando. Mandei, mandei, mandei. Espera aí que eu vou ver. Deixa eu pausar o vídeo aqui. Só entendi metade que você falou. O resto eu já não entendi. É, o... O Discord tem que ficar na calda do Discord. Senão você não buga. Ah, é nada. Então não vai dar pra nós jogar. Dá, dá, mano. Dá, dá. É só nós entrar em calda pelo Messenger. Pelo Messenger? É, dá certo. Eu vou fazer assim, mano. A hora que meu pai chegar eu levo aí o cabo pro C. Aí você tenta. Pode ser? Pode ser. Porque pelo Discord eu vou... Vai eu, o C e a Lê. Não, beleza. Aí você vai tomar um copo de montelo comigo. Beleza? Aí você vai tomar um copo de cuba comigo. Ah, um copinho eu tomo. Beleza. Aí você faz o cabo a mim ver se tá realmente, mano. É, eu vou trazer eu vou levar os cabos aí. Se meu pai voltar aí eu já vou aí. Beleza. E aí, mano? Como é que tá o trão? Fui mandado embora? Não sei até hoje por quê. Vai, mano. Vai ficar ali também. Ah, o trão foi o cara que acaba, mas acaba. Aquele que acaba. Ah, mas você vai ser mandado embora? Você não vai ser despedido, pô? Eu não. Não. Você quer que acaba por quê? Ficou mais de boa, né? Ah, tá elaborado comercial. Fica nessa de vai, não vai. Dá óleo no coração. Ah, o Globo disse que vai até dia 30. É o que tá falando, né? Eu tô lá no frango agora, mano. Tá no frango, mano? Tô. É, mano. Ah, não é ruim, não. Não é tão ruim, na real. Não é ruim, não? Ah, não. Ah, não é tão ruim, não. Não é tão ruim, né? Não é tão ruim, né? Mas também não é aquelas mil maravilhas, não. Como é que ela acha? Ah, eu tô trampando, tô trampando pra caralho, mano. Você? Tô trampando pra caralho. Ah, é foda, mano. Tá maluco, pá? Você vai pegar férias, mano. De novo? Mano, eu já tenho quase duas vencidas, já. Nossa. Eu já tenho uma vencida, já. Eu já tenho uma vencida, já. Já faz até mais. Ó, o Diego de férias. Vai dar pra nós jogar bastante. Ô, dois... Uma semana que eu joguei, eu passei o 100, mano. E olha que eu tô jogando pelo PC, hein? Eu vi você jogando pelo PC. Eu assisti a tua vai, mas é pouquinho que eu tava... Ô, louco, nem comentou, né, viado? Nossa, nem interagiu. Eu tô jogando lá em casa, mano. Eu tô jogando lá em casa, mano. Eu tô jogando lá em casa, mano. Nem interagiu. Nem interagiu comigo. Eu vi no celular. Nossa. Mas eu... Eu curtia lá, mano. Eu curtia. Eu via lá, você jogando. Nossa, tinha um Raidon. Pegou um Raidon. Eu ia dar por... Eu ia dar por... Tá roubado, hein, mano. Que aí? É o Martins. Ah, o Martins tá... Nossa. Eu capei ele na jungle, ele tá roubado. Eu nem sei jogar com o boneco pra render a partida, né? Na jungle, ele é brabo, hein, mano. Se você usar as habilidades, você vai ter mais nada. Ô, louco, velho. Ah, ele é um pouquinho complicado jogar com isso. Se você acertar bem, dizer os combos certinho, mano. É difícil os caras solar o C. Mas quem tá roubado mesmo... Não, quem tá roubado mesmo é a Mon, Valentina. Nossa, a Valentina, pelo amor de Deus. Não, mas... A Mon, você fazer armadura radiante já não dá mais dano. Você fez isso aí e acabou, cara. Armadura radiante? Ele pode usar no C300Z, ele não te dá dano. Vou lembrar disso. É, mano. Eu faço isso. Eu nem bando mais dele. Agora eu tô banindo o novo... O novo tank do atirador que lançou lá que tá roubado. É, lançou. Eu peguei ele. Lançou hoje, né? Quanto mais... Quanto mais defesa ele faz, na hora que ele sai da ult, mais dano mágico ele dá. Vou descer lá. Não pode. É o primeiro... O primeiro tank que dá dano mágico, né? Tanque mulher. Mulher, né? O tank é o... O tank é o Freelax. Aí ela... O Freelax fica com tudo o dano que ele recebeu. Aí ela desconta nos outros danos. Nossa. Vai ser roubado. Vai parecer ser roubado mesmo, hein, mano? Ah, não, roubado. Eu nem joguei contra ainda. Joguei contra. Joguei contra. Perdi a ranqueada. Perdi a guarda de bala um monte, mano. Na side perdi a ranqueada. Perdi a ranqueada. Não tem como ganhar, não. Tem uma Valentina no meu time, mas não tem como ganhar, não. Tem como ganhar, não. Uma Valentina também, pelo amor de Deus, mano. Eu peguei... A Valentina tá com... A Valentina agora tá fraca early game, mas no late game o dano dela tá maior. Já, já coisaram ela, já? Debuff, né? Já. Já. A turtle, o buff da turtle já mudou? Você mata a turtle, é buff pra todo mundo. Nó, é mentira. É mesmo, mano? Nossa, preciso jogar hoje, velho. Você faz o Lorde. Se você for com o Lorde, o Lorde ganha defesa e você ganha defesa. Já, já. Nós começa a live aí, mano. Seguro lá. O Diego, já mandou uma foto da cuba pra mim. Eu mandei, né? Tá gostoso. Eu acho que ela vai me matar, hein? Ela é psífica aí, eu sou lutador. Eu queria jogar, mano, que eu tô vendo. Hã? O GTA e RP, mano. Parece da hora, hein? Rio de Janeiro? Não, é. Que GTA que você vive a vida normal, tá ligado? Que que... Que GTA que você cria o personagem, os personagens é tudo online, mano. Não é nenhum bote. Ah! Eu sei o que é. A GTA é online mesmo, mano. CRT, acho que vai ser. Nossa, é da hora, hein, mano. Top, hein. Eu tenho que ver o primeiro. O GTA é da hora. Eu queria ter um PC Gamer pra rodar e começar a jogar, mas tá tudo bom. Tá caro o PC agora, hein, mano. Nossa, velho, tá muito caro. Ah, mano. Não quero tão forte, não. Só que roda GTA aí pra me jogar. Ah, então você precisa só comprar uma placa de vídeo pro teu notch, mano. Ah, não vou usar meu notebook, não. Por que não, velho? Quantas GB ele é? Se for 4 GB, já é top. Não sei, mano. Mas acho que é fácil. Ah, ele joga grandchase liso, né. Só que grandchase acabou. Os cara baniu tudo. Acabou o grandchase? Uhum. Mentira. Ele baniu tudo risco, velho. Beleza. Bora continuar aqui, né. O Diego vai falar comigo. Deixa eu ver aqui. Cara, aqui é complicado pra passar, velho. Vou mentir, não. Bom, eu tenho meus Pokémon. Eu só vou usar esses dois, no caso. Acredito. Eu tenho bastante Repel. Eu não tô querendo usar Repel. Por quê? Por quê? Por quê? Eu tenho, ó. Por quê que eu tenho a Flimba? Beleza. Batendo de... Na frente do cara aqui. Tup, 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 tup. Mandou um Ganger. Ou um Hunter, no caso. Não, um Ganger. Tá o Flamentor nele. Esse já foi ele. Cadê o Vorda? Ah, o Hunter tinha que trancar, né. O Ganger. Chegou no 50. Troca específico. Esqueci que é efetivo nele. Ux, morreu. Super efetivo, hein. Carga nela. Caramba, bem efetivo mesmo, hein. Moralizada, maravilha. Carga nela. Beleza. Só um Ganger. Será que você tinha um Ganger? Um Giga Dry. Vai ficar em. Tch. Tenho o Psy, ficou aqui, hein. Tch. 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 E aí eu vou dar um sordão diga dran para deixar de um bolo E responde o tempo velho que a gente conseguiu já que eu queria diga impacto nossa mano ataque bem forte lutador e aí de impacto é normal de usar um escape roupa aqui eu trocar que eu Pistachia 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 Pistachio Pistachia Pistachia Pedido Pistachia Pistachia Pegada Pistachia 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 P figurane Roly Red Outs. Salvo. Tem Garchop, mano. Gabite, no caso. Interessante. Eu já tenho esse. Deixa eu ir embora. O Onix. O Onix. O Onix. O Onix. Hoje. Tá, documento que eu tô conforme Achei que eu já tava perdido Deixa eu baixar um pouquinho só Só um aqui Aí, beleza Tem tudo sturdy, mano Tudo isso tem sturdy Nossa, morri, mano Mais um gabite Não pode fugir Não era pra mim ter feito isso É, não vai dar, velho Eu vou ter que usar a epel, né, mano Senão eu não consigo sair daqui Eu vou ter que usar a epel Por onde que eu desço, né? Vai ser por ali, velho Que é isso? Vou ter que usar a epel Eu já acho que, velho Eu já acho que, velho Eu já acho que, velho Se você ir embora, é muito fraco Atenho de Quake, né? putz esqueci que ela tem earthquake caramba Metacross ficou forte maravilha deixa eu tirar o Xp Shard nem percebi que ele tava com o Xp Shard beleza aqui se diz a repel eu vou mais forte que o meu mesmo level beleza beleza ah, fui trollado peraí, como é que eu passo aqui? eeeh como? como que eu passo aqui? era um Pokémon na moral? bom, vamos lá com ela vai te vei приходi eeeh cerca eh Beleza. Lombardos. Boa. Morri. Quase. Linchado. É, agora não vai ser assim não, irmão. Ah, não tem blizzard para ter USB, né? Sorte que já tem focos antes aqui lá, hein? Hum, morri. Mentira. Só tinha perdido a velocidade. Boa cidade. Boa. Boa. É até o Togekiss mesmo. Não tá com repel, não? Sem epel? Vamos lá. 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 Machap Puts Tomou esse bloco break na cara né brother Puts Tomou esse bloco 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 Morre Monstrão Tomou esse bloco 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 Tomou um reptil Tomou um reptil Tomou um reptil Tomou um reptil Tchau. Tchau. Cálcio. Tchau. 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 Morreu meu torto. Pera aí. O que aconteceu? O que aconteceu? Dois atacou ele. Ela absorve, mano. Obrigado, hein? Serve isso aqui, então. Meu Deus. O cara não perde nem HP. Meu Deus. O cara não perde nem HP. O cara não perde nem HP. Tchau. Enquanto, use para um ID. Incluía a boca. Muito bem. Então, a quantidade de importante luta布 permitted是 Syrol. Está bem. Aí dá para você. Vamos lá. O que é que eu vou morrer? Maravilha. Vou até terminar o vídeo por aqui depois dessa morte, mano. Desanimei. Nossa, eu desanimei muito. Que triste, mano.